Chegamos mano, fizemos com o Gol, buscar o motor do Gol, mano. Se vai caber dentro, só Deus sabe. Cadê o brabo, China? Cadê o brabo? Quer ver o motor? Vamos lá. Leve lá pra ver o motor. Leve lá pra ver o motor. Será que rapaz vai gostar, Cartinho? Ah, não tem como não gostar, né? Certeza que vai gostar. Tem que saber para os futuros, tá ligado, gente? Mas caralho, cadê a gradinha? Tem que dar um banho nele, mano. Não, mas tá cheio de batom o bagulho. Nossa, verdade. Nossa, viado. Digão foi me trollar aquele dia lá, mano. Aí, ó, tá cheio de batom ainda. Olha, eu tenho que lavar, mano. Recém-casados. Didi, Faustino e Caracoli. Acho que ele já teve o dele, já. Fica tranquilo. O negócio era passar no Valmir, dar uma, bater uma água nele, né, mano? Porque olha... Não, vamos passar a limpar aí, né? Salve, Valmir? Vamos encostar no Valmir. Enquanto isso eu vou trocar uma ideia com a rapaziada aqui. Vou encostar lá pra ele bater uma vinha, só pra tirar esse... Essa bosta que o Digão fez. Salve, rapaziada. Fala mesmo. Mano, fiquei impressionado com... Ah, molequinho, agora sim. Pô! Deixa eu ver se o Marcelo ficou de arrumar os farol. Vamos ver se arrumou o farol mesmo. É, óbvio que arrumou, né? Agora sim, moleque. Tem que achar a gradinha, né, Eduardo? Tá aí, né? Não sei onde tá a gradinha, não. Não tá, não. Deixa eu botar pra eles ali. Calma aí, rapaziada. É, tá aqui, Fiote, ó. E? Meio quilo sem gradinha não é meio quilo, mano. Pegar o capô? Agora nós estamos prontos pra começar o vídeo. Vai precisar abrir o capô. Deu certo aí, nego? Mano, tem que colocar um tarapizinho aqui. Estou com o favor de sentar aqui na gradinha. Quebrei a gradinha, mano. Nada diferente, né? Coupim e ação. Tem que comprar outra gradinha. Tem, mano. Comprar outra gradinha. Esse tarapizinho aí não... Não, mas só pra não cair a bota. Não, lógico. Isso é uma... Vai, viado, vai! Gambi momentâneo. Bora. Guarde isso aqui lá, pessoal, de presente. Vai precisar. Vai precisar. Agora sim, rapaziada. Mano, eu tava falando pra vocês que eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que me responderam no store. Mano, carro velho é foda, né, velho? Toda hora tem um negócio pra fazer. A quantidade de pessoas que me responderam nos stores, mano. Do vídeo que eu fui viajar pra Toro, tá ligado? Que eu fui de Toro e não fui de GTI. Aí eu fiz um vídeo falando, mano, porque que eu fui de Toro e não fui de GTI, tá ligado? E, rapaziada, eu fiquei preocupado com o bagulho e reforçou ainda mais... Olha aqui! A gente dá um turn up! Reforçou ainda mais... A partidinha tem que filmar pra vocês. A questão do que eu vim pra fazer nesse mundo, velho. Sei lá, viado. Tá ligado? Hoje eu consigo olhar pra trás e eu falo, mano, eu não sei, mano. Deus me mandou pra cá que é pra falar com pessoas mesmo e ajudar e passar uma visão. Porque, cês tá ligado, mano? Eu não gosto só de fazer vídeo, né, mano? Eu gosto de fazer meus vídeos, fazer a zoeira. Mas eu penso um pouquinho fora da caixa, entendeu? E aí, rapaziada? Eu falei lá no vídeo, né, mano, a respeito de felicidade, né, velho? Por que que eu não tinha ido? Se você não assistiu o vídeo, mano, vai lá e assiste que pode fazer uma diferença na sua vida, tá ligado? Aliás, se você assistiu esse vídeo e se esse vídeo fez diferença na sua vida, por favor, comente aqui, mano. Tá ligado? A gente tá passando uma fase foda no canal. Vou falar disso alguns dias em algum vídeo específico. Mas eu vou começar a soltar um vídeo por dia só. Eventualmente, em alguns dias, eu vou soltar dois vídeos por dia. Ai, meu Deus. Aí, foi. Então, eventualmente, em alguns dias eu vou soltar dois vídeos por dia, tá ligado? Mas eu vou priorizar a minha saúde mental. Eu vou falar isso num vídeo específico pra vocês, tá bem foda pra mim. Mas, resumindo, voltando ao assunto, amigos. É... Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que me mandou, né, direct, tá ligado? Às vezes nem comentou no vídeo, mas mandou direct, né, né, pra não ser uma coisa pública. Falando que se identificou com o que eu falei e que tem essa dificuldade na vida deles. E que vive muito pendurado no dinheiro. E que vive triste. E... Que vive triste, tá ligado? Que dá valor a coisas materiais. Então, é por isso que eu passei aquela visão pra vocês, mano. Eu não achei que eu fosse chocar tanta galera assim, não. Vocês não tem noção da quantidade de mensagens que eu recebi. E isso só reforçou, mano, a necessidade de eu continuar falando disso aí, tá ligado? De trazer essas coisas nos meus vídeos. Falar isso aí nos meus vídeos, entendeu? Eu quero, mano... Eu quero, além de trazer diversão pra vocês de conteúdo, né, mano. Nem todo vídeo que eu trago aqui é mexendo em motor. Às vezes eu trago um vídeo zoando com o Carlito, uns bagulhos diferentes, tá ligado? Mas, além disso, tentar sempre passar uma visão boa pra vocês. E, mano, sempre que vocês precisarem, mano, deixa no comentário aí. Todo mundo trocar uma ideia, porque... Cara, eu tô percebendo que o mundo tá doente, mano. O mundo tá levando a gente pra um lado. E só achar que a felicidade é ter coisas, tá ligado? É comprar um carrão, andar de roupa de marco, os bagulho... Não é, mano. Não é, entendeu? Então, mano, eu fiquei impressionado com isso aí. Mas tá bom. A gente vai resolvendo isso aí devagarzinho. Essa questão com a rapaziada, mano. Eu quero ajudar muito vocês nisso aí. E agora eu tô encostando aqui no Valmir pra gente poder dar uma lavada no carro e ir lá fazer o que a gente tem pra fazer hoje nesse vídeo, mano. Esse vídeo aqui vai mudar o rumo um pouquinho do canal, tá ligado? E aí, meu príncipe? E aí? Olha os caras pra andar comigo, mano. Que legal, que amor. Dá pra dar um jeito aí? Ah, vou completar o botão aí, velho. Que bonito, caralho. Escreve alguma declaração de amor aí, né? Sei lá, faz alguma coisa. Ficou feio o bagulho, mano. Olha as rodas aqui também, ó. Resquícios da pintura. Não, eu digo que acabou com o bagulho, mano. Acabou com o carro. Você acha que tem jeito? Tá ocupado? Como é que tá aí? Tem. Se você deixar eu vou fazer outra surpresa pra você. Não, não consigo deixar muito tempo. Que eu preciso daí pra gravar. Eu ia até ficar esperando aqui. Você grava em cima do que eu vou fazer, velho. Demora muito? Nada. Quanto tempo? Fazer uma pintura nova, velho. Uma nova declaração. Não, Deus do Deus. Só preciso arrancar esses batons aí do para-brisas só, pelo amor de Deus. Se eu não gravar esse carro aí, eu tô fudido. Agora sim, golzão lavado. Ó tio. Assustou? Golzão lavado, rapaziada. E eu tô indo lá buscar a novidade pro meio quilo. Mano, mano. Vocês sabem que eu tinha preparado um bloco alto do Golf, né? O fluxo cruzado pra colocar no meio quilo, né mano? Mas galera, vou falar pra vocês, mano. A gente vai viver uma nova era no canal aqui de agora em diante, entendeu? E vocês vão entender mais pra frente, né mano, o que eu tô falando. Mas eu já tô fazendo as coisas pensando no futuro já. E assim, mano. Assim, vocês sabem que eu tinha preparado pra esse carro aqui um motor bloco alto do Golf, fluxo cruzado, né? E aí eu acabei que eu dei ideia pra rapaziada, a rapaziada curtiu. E eu acabei rifando esse motor no canal, mano. Eu acabei rifando esse motor no canal pra vocês. Mano, o bagulho não durou... Não durou 5 horas as rifas. O meu número foi, tá ligado? Rapidão. Inclusive, tem vídeo no canal aí, né? A gente nem terminou de fazer ele ainda. Estamos esperando chegar às polias. Provavelmente nessa semana já chega. Semana que vem já faz o sorteio já. E aí, mano, eu vou... A gente tá indo agora buscar o motor novo que vai ser desse carro aqui. O novo projeto. Vou falar pra vocês o porquê que eu peguei. Vou até pedir a opinião de vocês com relação à escolha que eu fiz e tudo mais, tá ligado? Uma coisa que eu já queria fazer faz tempo. Vou explicar pra vocês certinho o porquê que eu resolvi pegar esse motor e tudo mais, tá ligado? Bom, vamos lá buscar daí. Já chegando lá eu falo pra vocês. Chegamos, mano. Fizemos com o Gol buscar o motor do Gol, mano. Se vai caber dentro, só Deus sabe. E aí, nego duro. Fizemos forte. Cadê o brabo, China? Cadê o brabo? Quer ver o motor? Vamos lá. Wesley. Wesley. Leve lá pra ver o motor. Leve lá pra ver o motor. Será que o rapaz vai gostar, Cartinho? Ah, não tem como não gostar, né? Certeza que eu vou gostar. Tem que sair falando dos futuros, tá ligado, gente? Caralho com a cocai. Olha aí, rapaziada. Tá aí o brabo, mano. Vamos meter um motorzinho vinte válvulas do áudio, rapaziada. Um motorzinho vinte válvulas do áudio. Peguei um motorzinho completo, tá ligado? Vai ser fácil da gente fazer. E... Na verdade eu comprei pro China. A gente vai abrir ele aqui, tá ligado? Pra ver como tá as medidas, se tá standard, se não tá. Depois a gente faz isso em outro vídeo que eu falei. Mas eu queria explicar pra vocês o... A gente pegou aqui o motor parcial, tá ligado? Só com... Com a... Coletor de admissão só. Pera aí, negado. É o seguinte, mano. Por que que eu decidi pegar esse motor aqui? Que é um motor de fácil adaptação, como o AP. Tá ligado. A gente vai deixar os projetos... A gente vai fazer muita coisa no canal ainda, mano. Então eu não quero perder muito tempo com muita coisa parada, entendeu? Esse aqui é um motor que a gente consegue com... Com pouca pressão e bastante potência. Sei lá, a gente ir na fase de 500, 600 cavalos. Tem que ter um trabalho. Uma turbina boa. Uma boa alimentação, entendeu? Mas... Esse aqui é o motor que eu vou montar pro meio quilo, mano. A gente vai desenvolver aquele motor do meio quilo lá. Carburado. Esse motor que tava numa S3, rapaziada. Que era do China mesmo, tá ligado? Tá ali. É, tá até aqui, ó. Na verdade, acho que esse aqui é o motor do... Do... Do 4x4. É o motor do 4x4. É verdade, mano. Esse aqui é o motor que era do 4x4 que a gente vai pôr no... 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 Ó lá. Esse motor tava nessa S3 aqui, ó. Era do uma Audi S3. Ele é o cabeçote... Não é o cabeçote large port, né, mano. Esse aqui é o cabeçote small port. Ele é o cabeçote que tem as entradas aqui, as admissão menor. Só que pra Nanahu os caras falaram que ele é melhor. Entendeu? Os caras falaram que ele é melhor... Tem... Tem... Cada cabeçote vai ter só a característica, tá ligado? Mas ele fica mais fácil ainda na rua porque o duto é menor, né, mano. Então não precisa de tanta pressão, não precisa de tanto fluxo pra... Entre aspas assim, encher o motor, entendeu? Então é um motor que aparentemente ele tá filezão. Tá novinho. Vai ser fácil da gente desenvolver. A gente só vai desmontar, vem dando uma pintadinha nele. Quer dar uma pintada nele, Carlito? Hã? Quer dar uma pintada nele? Dá uma pintada nele aí. Deixa o pintor... Deixa o pintor pintar. Então vai ser fácil da gente desenvolver, mano. Eu só vou... Igual eu falei pro China. A gente só vai ter que levar pra dar... Abrir ele depois, né, mano. E ver se tá boa assim. Se não teve muita retífica. Se a medida do cabeçote tá boa. Se não tá, né, velho. Então esse foi um acordo que eu fiz com o China já. E... Mano... Esse motor é um motor que fica legal. É um motor... Não tem nada de exclusivo, né, mano. Tem um bilhão de carro já montado com 20 válvulas aí. Só que fica um ronco, mano. Cabuloso. Fica um ronco legal. E quando a gente for fazer esse motor aqui, rapaziada. A gente já vai fazer ele tudão. O que que é tudão? É tudo que dá. Não é... É tudão. É tudão, mano. Entendeu? Então assim, a gente vai... Vai fazer esse motor aqui em paralelo montando fora. Mas vai ser... Mano, quando a gente colocar no meio quilo. Já vai ser o motor pra... É... É um motor forte, entendeu? Não vai ser coisa... Ah... Meio quilo. Não, não. O bagulho vai ser nervoso, entendeu? Talvez muitos de vocês nem fossem esperar que eu fosse pegar o motor, né, mano? Nem falei nada pra vocês. Mas uma das minhas intenções... Negói de motor e cocô quadrado. Isso aí é nossa... E dor de cabeça, né? E dor de cabeça. Então, mano, é... Isso aqui é um dos meus planos, tá ligado? E aí, eventualmente, depois também a gente desenvolve aquele motor do meio quilo lá e... Antes a gente colocar esse aqui, depois eu faço uma rifa pra vocês também. Muita gente ficou de fora dessa que eu fiz esse bloco alto aí, mano. Caralho, muita gente, mano. Mas a galera não fica preocupado que vai ter mais. Não, e outra coisa, mano. Eu vou rifar mais coisa no canal também, viu? Tudo com as minhas coiseiras. Roda do vilão, os bancos que vocês falaram que vocês já queriam do tapioca, do GTI MK3. O que mais? As rodas do MK3. As rodas do MK3. Os farol do MK3. Vou fazer um lote de peça, mano. Vou vender um número só, tá ligado? Pra vários ganhadores. Que aí vocês podem ganhar essas coisas. Vim aqui visitar a gente também na hora de buscar, né? Que eu vou ajudar vocês a virem aqui buscar. E também ajuda a me livrar disso aí. Levantar um capital pra gente continuar investindo nos nossos projetos aí. Vamos mandar tudo embora, mano. E agora a gente vai carregar o motor aqui, rapaziada. E ele vai lá pra 2RH. Nossa, filé, mano. Tudo certinho. Certinho. Alternador, o que faltava aqui mesmo? Como é que tinha falado quando a gente veio aqui? É... Eu acho que era o alternador, né? O alternador. O lançador de ar não ia usar. É, vai acontecer nada, não ia usar. É, não ia usar. Bomba na 1. Bomba de óleo lá dentro. Bomba de óleo lá dentro. Bomba de óleo lá dentro. Acho que é só isso mesmo, mano. Bom, vamos carregar aqui então, rapaziada. Não vai caber no porta-malo de meio quilo. E outra vai machucar ele. É, vai machucar ele do vilão também, é. Motor pesadão. Vai estragar a tampa, né? Vamos vir com a estradinha depois. Pegamos ele com a estradinha. Ou se quer ir lá já fazer esse corre agora, né? Faz agora também, irmão. Isso aí. O que que eu faço, rapaziada? É isso aí que manda. Ele ia montar esse motor já. Não, não. Calma. Desesperado. Esse motor, o ronco dele. O cabeçote dele, do meio quilo que tá hoje, é um 8 válvulas. Pensa só. É 8 válvulas. É uma de admissão e uma de escape. Esse aí, ele é 20 válvulas, mano. Ele é 3 de admissão e 2 de escape, tá ligado? Eu gostaria de montar ou um 16, né? Que também é uma raridadezinha. Ou 20 válvulas mesmo. Mano, o barulho tá parecendo uma horda, tá ligado? Já viu já? Já. Você sabe aquele golzinho Bordeaux aqui, anda na área lá? Sim, ele é 20. Que faz aqui, na hora que ele arranca, mano... Sai aquele fogaréu. Vocês não tá ligado, rapaziada. O barulho do bagulho é muito lindo, mano. Mas eu acho que a gente vai ter que... Será que é a manetinha mesmo, hein? É, não vamos levar nos carros, não. Bom, rapaziada, é isso aí, mano. Aquele ali é o motorzinho que a gente vai colocar no meio quilo. Que a gente comprou. Vamos fazer ele por fora, né? Não vamos parar o meio quilo pra fazer ele. Não vamos conseguir levar ele... Olha, eu até vim com meio quilo. Que a gente tava com a esperança de colocar no porta-malas ali. Mas agora vendo o tamanho dele ali, ele é altão, né, velho? Então não vai caber, entendeu? Vai ficar tombando, não tem suporte também. Se tombar ali alguma coisa, machuca por dentro. Não, mas é cagada, mano. Cagada. Não vou fazer isso com o Golfão, tá ligado? Nem com meio quilo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer os carros que a gente tem que fazer hoje aqui. Gravar as outras coisas que a gente tem que gravar. Amanhã, outro dia, a gente vem aqui e busca. Já abre ele pra ver como é que tá a medida, né? Se tá tudo certinho. Pra gente também não comprar alguma coisa que foi muito retificado, nem nada, né? Eu acordo já fiz com o China aqui já. Espero que vocês tenham curtido, mano. E com relação ao canal, rapaziada. Eu tava soltando dois vídeos por dia, tá ligado? Os dias que eu achar que eu devo soltar dois vídeos, eu vou soltar. Talvez eu vou fazer um teste de voltar a soltar um vídeo por dia pra ver como é que vai, tá ligado? Pra gente ver se a gente consegue dar um jeito nesse algoritmo aí. Eu já mostrei pra vocês em vídeos passados e depois daquele aparado do Fantástico, o algoritmo do Relac aconteceu, mano. Meu canal... O YouTube não tá entregando, tá ligado? Muita gente tem reclamado disso. Mas a gente vai dar a volta por cima, mano. A gente vai dar a volta por cima. Vocês vão ver. E novela de macho. Novela de macho é pra parar, né, rapaziada? Fechou, mano? Então, tamo juntos. Esse é o novo motor do Meio Kilo. Espero que vocês tenham curtido. É nóis, rapaziada. Falouzinho. Galera, antes que alguém fale aí Ah, mas termina um projeto primeiro, vai fazer outro motor, não sei o que, mano. A gente vai fazer em paralelo, entendeu? A gente vai tá... Vamos tá desenvolvendo esse aqui. Aquilo lá ficando pronto, a gente passa aquele lá pra cá. E vai ser um meio com motor definitivo, assim, por enquanto, tá ligado? Definitivo por enquanto, né? Mas porque eu acho que o Meio Kilo mereceu um negocinho mais especial do que um oito balvulinho do jeito que tá aqui, né, mano? Esse aqui é o motorzinho que veio dele. Ele merecia um... Merecia um vinte balvulinho, né, rapaziada? Ele merecia.